Música É meu amigo, você acha que tá no canal errado? Você acha que tá no canal errado? Não! 10h45 da manhã o programa na mira tá no ar Nós já estivemos aí no primeiro bloco Então você que chegou agora, rapaz, esconde esse controle Porque tem notícia aqui pra você Tem informação na hora Aqui sobre tudo aquilo que acontece Em Manaus e no Amazonas, Maldir? Exatamente E aí, Maldir? Eu te pergunto, pensei que tu ia chamar Então deixa que eu chamo, meu amigo Mande um abraço pro pessoal no Facebook, Maldir Olha, tem a Naúcha, aquela que é responsável Por toda essa demanda que nós temos no Facebook Vocês também, que a gente acompanha no Facebook Vocês tem que mandar um abraço pra Naúcha Mandar um beijo pra Naúcha Tá sabendo que ela vai casar? Tá sabendo que ela vai casar? Tá num relacionamento novo com o que é isso Tá toda empolgada, tá toda arrumada agora Rapaz, hoje de manhã eu senti até um cheiro diferente Um cheiro diferente, não é? Cheiro diferente Cheiro de paixão Mudou Mudou até o perfume Não, perfume O perfume também? O fisionomia, ela sempre foi bonita Sempre foi bonita, isso é verdade Perfume da bota? Olha aí ela Não, não, não Perfume da bota não Essa aqui que é a Naúcha, minha gente Ela que é responsável sobre tudo aquilo que a gente posta na redes sociais No Facebook É esse mulherão aqui Perfume da bota Tira o olho da mira Tira o olho da mira, Valdir Tem que pedir pra tirar o olho da mira Que ela já tá com um compromisso novo aí Então fecha a Naúcha Tu já viu? Fecha a Naúcha Não, volta a Naúcha rapidinho Volta a Naúcha rapidinho Volta a Naúcha de novo Olha aí essa foto não Tem aquela imagem Ela jogando o cabelo assim pra cima? Não tem Rapaz Ela joga Ela tem um jogado assim no cabelo Tira a Naúcha da Naúcha aqui Porque tem outra coisa Tem outra notícia aqui pra você Vou fechar aqui, Valdir Vou fechar aqui, Valdir Já fecha aqui comigo, Chicão Olha só Tem outra notícia aqui pra você Quem tinha, meu amigo? Polícia militar Prende dupla de assaltantes Que agia dentro do ônibus E faziam a rota para a zona leste de Manaus Com os infratores A polícia Apreendeu vários objetos E até droga, meu amigo Sabe quem traz isso daí? Os detalhes? O homem do sapato azul Meu querido amigo Vai lá, Vanderlei Modesto Nossa equipe não cochilou Porque não dorme Com imagens de Caio Blair Reportagem de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Nós estamos chegando aqui Na décima quarta Cicom Que fica aqui na Grande Circular Zona leste de Manaus E aqui estão sendo apresentados Na linguagem da polícia Os nacionais Adalberto Anderson Correia Barro De 24 anos Novo menino David Sousa Veiga De 18 anos de idade Menino também novo Não serve no exército direito Esse pessoal Estava, sabe onde? Na rua Jacundá Novo Reino 68 Foi feita a denúncia E o Tenente Maílson Juntamente com os abnegados Homens da polícia militar Não mediu os falsos Meteu o pé na lama de manhã cedo E chegou Pega, não pega Pegou os dois Tenente, o que foi encontrado Com essa dupla maravilhosa aí? Foram encontrados 11 celulares 23 trouxinhas De supostamente maconha E uma pedra De 50 gramas De cocaína Eles praticavam A seguinte forma Eles roubavam Esses nomes alternativos Faziam roubos Em seguida Se deslocavam até lá Essa residência Para trocar por droga E vender Para o morador Da residência lá Que também foi preso Aí foram trazidos Aqui para o 14º DIP Para fazer o procedimento Daqui a polícia civil Ainda está no encalço De mais alguns integrantes Da quadrilha Que conseguiram Se evadir Na hora do cerco No local Nós estamos fazendo Essa matéria Com exclusividade Agora pasme Em cima da polícia As imagens são de Caio Blair Reportagem de Vanderlei Modesto Agradecendo ao Tenente Maílson Agradecendo aqui também Ao navegante E a todos os policiais Da 14ª SICOM Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Obrigado Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Um abraço Para a Zona Leste 14ª SICOM Belíssimo trabalho Aí o Tenente Maílson Vou te chamar a atenção Sabe por quê? Traz aqui a imagem diretor Aqui dos celulares A quantidade de celular Que eles tinham roubado Nessa primeira ação Café da manhã deles ali É um celular E o almoço Mais dois celulares E o jantar Mais três celulares Aí enche a mesa Traz a foto lá dos celulares Eu quero saber de homem feio não Homem feio na minha tela não Só basta a minha foto mesmo De manhã cedo Joga lá Joga lá a imagem dos celulares Aqui ó Frisa aí Frisa aí diretor Olha só a quantidade Meu amigo Olha aqui Aí como eles entravam no ônibus Roubavam o cartão cidadão aqui Passava na catraca E aí pegava a faquinha A tesourinha Ameaçava o pessoal lá Do Jorge Teixeira Da Zona Leste de Manaus Que estava sendo vítima Desses dois safados aqui Agora traz a carinha dele lá O bigodinho dele lá Eu quero ver o bigodinho dele lá diretor Traz lá a carinha dele Dormindo Dormindo ele é tranquilo Olha aí Pausa aí diretor Pausa aí Ai menino lindo Esse daqui diretor Ai menino lindo Olha só a carinha dele Gente boa Não fazia mal a ninguém Mas acordado Gostava de assaltar ônibus Gostava de assaltar estudante Gostava de assaltar pai de família Porque é isso Que esse malandrinho queria fazer Dezoito anos Aí o advogado Protege Já lê protege Diz que não pode filmar a cara Diz que não pode ali Aparecer Não pode divulgar Por que que não pode divulgar Por que que não pode divulgar Tá cometendo coisa errada Tá fazendo coisa errada Tem que divulgar Esse negócio de direitos humanos Que protege safado Protege bandido Aí não dá meu camarada Eu disse aqui Quando iniciou o programa na mira Que o que não ia faltar aqui ó Era imagem de bandido na tela E eu não ia mandar embaçar não E não tá embaçando não E a gente vai mostrar Porque lugar de gente assim É na cadeia Exatamente Wanderlei Cara tu fala que o tenente Meteu o pé na lama O cabo meteu o pé na lama E tu com esse teu sapato azul Não quer deixar o sapato preto Cara esse Wanderlei Esse Wanderlei Esse Wanderlei Eu era criança Ele já era repórter Esse Wanderlei já era Bora aparecer junto na tela Eu era criança Eu tinha acho que uns nove anos Wanderlei já era repórter É mesmo Agora eu fico Wanderlei Eu preciso Eu preciso Eu esse iniciante Iniciante aqui Preciso da sua ajuda Agora não é aquela ajuda Que tão me falando Que você Gordia a fronha Eu acho que essa informação Não Essa informação não confere Valdir meu Deus Valdir tá se queimando aqui gente Pelo amor de Deus Agora Melhor mudar de assunto Melhor mudar de assunto Deixa a fronha lá com o Wanderlei Chama lá Deixa a fronha lá com o Wanderlei Wanderlei Costa aqui Costa aqui Traz aqui Tony Wanderlei Tu mordia a fronha ou não? Não Não? Não Tá bacana Tá bacana Então Então Otisinha Agora vamos chamar lá O nosso amigo Tadeu Lá em Parintins Meu amigo Um detento foi identificado Um detento Como Identificado como o Lucas De 37 anos Responde por Violência doméstica O cara Simplesmente Só batia A mãe A irmã E a esposa Entendeu? Só Só Cara Bater mulher Já é um crime Mais que absurdo Agora tu bater A irmã A esposa E a tua mãe A Márcia Já viu Esse rostinho teu aí Que eu vou mostrar Já já Para os telespectadores E falaram Que umas abeias Umas cabas Andaram te Visitando Meu amigo Até Até bandidos Até bandidos Dentro da delegacia Até bandidos Dentro da delegacia Que sabe Que sabe Que os pais Têm que ser respeitados Ninguém toca em pai Ninguém toca em mãe Até os dependentes Que deram corretivo Aprenda minha amiga Agora eu vou te sei E falar uma coisa Em pai e mãe Não se bate Em mulher nenhum Mas de pai e mãe Principalmente Tá Agora Tadeu Coloca aqui na tela Para a gente Que eu quero ver De pertinho a cara dele Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão acompanhando O nosso programa Bom dia a você Que está aí De Parintins Na capital do estado Ligado Nas informações Da ilha Tupinabarana Luiz E Valdir Há poucos minutos O preso Lucas Santana Guimarães De 37 anos Foi retirado aqui Da carceragem Da terceira delegacia Interativa de polícia E encaminhado Quase que inconsciente Para a unidade Para o hospital Jofre Coen É que ele Lucas Levou uma surra Dos colegas de cela O motivo da surra Segundo informações Da polícia É que os colegas de cela De Lucas Souberam que o mesmo Estava preso Por espancar os pais Que são idosos E a própria esposa Lucas foi atendido No hospital regional Jofre Coen E já retornou Para a carceragem Da terceira DIP Onde está em uma cela De isolamento Vamos continuando Com as informações Aqui da ilha Tupinabarana Há poucos minutos A força táctica Apresentou aqui Na terceira delegacia Interativo de polícia Rodrigo Damasceno Pinheiro 24 anos Ele é suspeito De tráfico de drogas Com Rodrigo A polícia Aprendeu 75 trochinhas de oxi E uma porção De cocaína E de maconha Tipo skunk Rodrigo Damasceno Pinheiro Foi ouvido Há poucos minutos E deverá baixar Amanhã Para a unidade Prisional De Parintins Luiz Ivaldi É mais um Que sai das ruas Que poderia estar Trabalhando Está cuidando Da vida Está fazendo uma coisa útil Está vendendo droga Nas esquinas Da cidade de Parintins Volto com vocês Aí no estúdio Parabenizar primeiro O pessoal da força táctica Pela apreensão E mais drogas Livre das ruas Está vindo aí né Luiz O carinho Que da forma Como esse rapaz Foi recebido Na delegacia Aprenda meu amigo Mas Eu acho que tudo Tem um jeito Então saia de lá Peça perdão A sua mãe A sua irmã E a sua esposa E principalmente a Deus E não cometa mais Esse crime Que isso sirva de lição Que você não seja um bandido Mas que foi um crime Muito grave Tanto para a sociedade Como contra os seus pais Contra a sua mãe Então que não repita isso Peça Reconheça o seu erro E converse com Deus Converse com a sua mãe Converse com todos Da qual você agrediu Falando em conversar com Deus Tem um mandamento na Bíblia Que diz o seguinte Honrar pai e mãe Para que os seus dias Se prolonguem Nessa terra Meu amigo Você aí Na verdade Em vez de retardar Seus dias na terra Meu amigo Você acabou antecipando Então saia da cadeia Peça perdão sim Da sua mãe Peça perdão Da sua noiva Peça perdão Essas mulheres Que um dia Abençoaram você E agora você tratou Dessa forma Porque isso não se faz Com mulher nenhuma Quer ser amiga Quer ser inimiga Qualquer tipo de mulher Isso não se faz Meu amigo Então Agora Peça perdão Vai lá E continue a sua vida Para que você não receba Novamente Esse kit de maquiagem Que você recebeu Lá no presídio Beleza? Então tranquilo Sejam atentos De uma unidade prisional De Maués Fugiram na noite Desta segunda-feira E todos os detalhes Você acompanha Com a mãe de multidões Meixa Piama na mira Pois é Foi isso mesmo A fuga aconteceu Por volta de 10 horas da noite Na unidade prisional De Maués Que fica a 276 quilômetros Distantes aqui da capital Os seis detentos Ocupavam a mesma cela E cerraram as grades Para poder fugir Eles fugiram Pulando o muro da unidade No momento da fuga Quatro agentes penitenciários Faziam a segurança do local Mas segundo eles Ninguém viu nada Até o presente momento Nenhum deles foi recapturado Mas um reforço policial Foi encaminhado para o município Para tentar localizar Esses seis fugitivos Eu volto com você ao estúdio Meu amigo Que a gente vê isso aí É uma situação muito difícil Em Manaus Como é que os caras conseguem Fugir da penitenciária Como é que os caras conseguem Fazer esse tipo de coisa Se a polícia está todo momento ali Tem que fiscalizar melhor Tem que tentar Acompanhar os passos Desses camaradas Para que isso não volte a acontecer Porque quando ele volta Ele não já vem mudado não Se ele fugiu É porque ele está querendo Cometer mais crimes Aqui na nossa capital E também no interior do Amazonas Isso aconteceu em Maués Em Maués Tem que fiscalizar Tem que ir nos interiores Do Amazonas Para começar a polícia A trabalhar mais Não que não trabalhe Mas o que eu digo é Fiscalizar melhor Dar mais intensidade Nessas operações No interior do Amazonas Porque muitas das vezes A corporação que está lá Não consegue dar conta do trabalho Porque já está sendo Os municípios do Amazonas Já estão sendo aí Totalmente dominados Por essas facções Totalmente dominados Pela violência e criminalidade Que atormenta o nosso Amazonas Olha só Por meio de nota A Secretaria de Estado Por a administração penitenciária A CEAP Diz que a Polícia Militar do Amazonas Eles irão aí Abrir um procedimento Para apurar As circunstâncias Da fuga Desses seis presos Da unidade prisional de Maués Na noite desta segunda-feira A nota informou ainda Que em ação conjunta Entre a SSP A Polícia Militar E a Casa Militar Deslocou dez policiais Da ROCAM E do grupo de choque Na manhã de hoje Para o município Os trabalhos serão coordenados Pelo secretário executivo Adjunto da CEAP O tenente coronel André Luiz Barros de Oia E o grupo Vai reforçar o policiamento Na cidade E fazer uma revista Minuciosa No presídio O que é minucioso? Uma revista Mais detalhada Com mais detalhes Para que isso não Volte a acontecer Olha aí Eu já estava solicitando isso E eles enviaram essa nota Para nos informar Sobre isso Vale a pena Acompanhar melhor Os municípios Porque é Cada vez mais Vira aí local Onde a droga Passa mais fácil Onde os traficantes Investem mais Porque vê que não tem Tanta fiscalização Então vale a pena Esse tipo de operação No nosso interior Do Amazonas Valdir Para que isso não Volte a acontecer Exatamente O que eu acabei de falar Agora há pouco Tem uma escassez Muito grande Uma falta de contingência Muito grande Principalmente no interior O que eu observei aí É que tinha um policial E quatro agentes penitenciários Tira As pessoas Tira o nosso segurança Nossos policiais Nossas polícias Da rua Para colocar Como auxiliar De autoridades Segurança Para estar na rua O cara faz o concurso Para estar na rua Tem interior No nosso Amazonas Infelizmente Tem um policial Ele é delegado Ele é agente Ele é tudo Um policial Na maioria das vezes Um cabo Antes merecendo Mas precisamos Tudo bem Não tem o efetivo De colocar delegado Em todos os municípios Por mais pequeno que seja Mas temos essa necessidade Porque lá nós temos gente Lá nós temos Uma população Que precisa de segurança E onde o tráfico de drogas Estão recrutando Crianças Adolescentes Nessas áreas Mais periféricas Ou seja No interior Do interior Do interior Do Amazonas Os ribeirinhos Mais distantes Que você encontra Lá tem sim Traficantes envolvidos E aliciando Infelizmente Luiz É a nossa realidade É isso mesmo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tem notícia quentinha Aqui olha só Logo mais a Polícia Civil Vai apresentar Riquelen Marques de Oliveira De 20 anos E o Vitor Luiz da Silva Do Rosário De 20 anos também Eles estavam envolvidos No roubo que aconteceu No dia 20 de dezembro De 2018 Na ocasião Eles conseguiram levar 86 mil em espécie Isso mesmo 86 mil reais Em espécie De uma empresa de crédito Localizada no bairro São Francisco Mais informações Eu digo pra você Você vai acompanhar Amanhã E também já já No programa agora Com quem? Com ela Marcela Asmavê Já é o momento da ação Que eles tiraram aí Essa quantia em dinheiro De uma empresa de crédito Lá no bairro Do São Francisco Eles dois 20 anos de idade Queriam estudar Queriam trabalhar Não Queriam praticar Crimes aqui Em Manaus Mas acabou Pra esses dois Porque agora Eles vão pagar Claro que não vão Devolver o dinheiro Porque já gastaram Fizeram a festa Mas a casa caiu sim Agora Eles vão ser apresentados E essa reportagem Você vai acompanhar Com a Márcia Lasmar No programa agora Que vai começar já já Vou já chamar ela aqui E também amanhã Reportagem completa Aqui no programa Na Mira Agora vou convidar ela Pra entrar na nossa tela Traz ela Traz ela Traz ela Traz a Márcia Lasmar Tira essa imagem De segurança Meu diretor Traz ela Pra brilhantar Aqui o nosso programa Márcia Segura aí Márcia Segura aí Quero lembrar você Que eu quero deixar aqui Um abraço Pro meu amigo Marcos Que tá aniversariando Hoje Ele que é o nosso editor Aqui da TV em Tempo Ele tá aniversariando Hoje Não tá por aqui ainda Mas mais tarde Amanhã também A gente traz aqui A imagem dele pra você Agora sim Márcia Agora sim Tudo bem aí? Tudo certo Um bom dia pra vocês Bom dia Valdir Bom dia Bom dia Traz pra mim aqui 11 horas e 12 minutos Tchau